Nós estamos aqui na ADJU, Associação dos Deficientes de Juara, aqui no bairro Jardim Paranaguá. Nesse próximo domingo será realizado o show de prêmios e também a ADJU conta com o apoio da população para adquirir essa cartela. Apenas R$ 20,00 você vai estar concorrendo a muitos prêmios. Nós vamos conversar com o presidente da Associação, o Pedro Mota, que vai falar sobre esse evento e também convidar a população para prestigiar. Está chegando o reto de final, nós estamos recolhendo as cartelas, mas está bem. Está bem, o pessoal está aceitando bem, está ajudando. Quem não compor, aproveita comprar, porque essa entidade precisa muito da comunidade. A comunidade precisa da associação. Então, é um perigo ou outro. A gente pede para quem não compor ainda, adquirir sua cartela e ajuda. Qual que é o valor da cartela? Está R$ 20,00 na cartela com quadro de premiação. E como que está o andamento da preparação para esse evento aí, o matinê? Então, a matinê dançando, nós iremos fazer só para ajudar a ADJU, para vender uns pastéis e vender alguma bebida. Mas eu recebi uma notificação da prefeitura que a gente pode fazer o show de prêmio. Mas o matinê não. Mas nós vamos ver, vamos sentar com a diretora aí, vamos conversar com a autoridade. Se a gente não conseguir fazer, nós vamos fazer um som ambiente, entendeu? Tentando vender as bebidas que nós já temos compradas. Vamos vender a cerveja a R$ 5,00. Mas aí pastela cinco, tudo cinco aqui, entendeu? E se a gente não conseguir, nós vamos estar aqui até umas oito horas tentando vender. E a cerveja que nós já comprimos, peguemos uma promoção, entendeu? Para vender mais barato, entendeu? Então, a cerveja, refrigerante, pastel vai ser tudo R$ 5,00. Vamos estar aqui em portão aberto para atender todo mundo, entendeu? Vou comunicar o chocolate, porque ainda não comuniquei ainda, entendeu? Mas o evento vai acontecer, entendeu? Mas a gente pode dar uma notificada aí, entendeu?